O Boa subiu para décimo lugar agora na Série B, gols do Diego e do Michel, 2x0 em cima do Havaí. Bom resultado, o Boa não estava vindo tão bem, deu alguma vacilada nessa Série B aí, mas pelo menos um bom resultado fez o dever de casa essa partida contra o Havaí. É, tá aí, 2x0, tinha que fazer o resultado em casa e fez. E o América? A América foi lá, tomou um gol do Danilo Pires, depois empatou com o Williams. Perdeu o gol demais, né? Perdeu o gol demais, né? Nossa, o Boa, tá faltando um capricho naquela última bola do América. Tá faltando, agora é um gramado horroroso que o América jogou ontem, o time reclamou bastante. E engraçado, o América invicto, esse time invicto do Santa, 7 empates, impressionante, e o Luverdense também invicto na Série B. O importante é o América ficar ali no topo, no pelotão de cima. E aí, onde está? No seu devido lugar e agora subindo, se Deus quiser.